Tentação, tentação Can I hear? It's bad Summer of? It's bad Não vou negar, miúda, você sem igual Você tá tipo tomar banho, comer O sol lá ao teu lado vai sentir calor E esse teu gingar tá fazendo dor E oh, 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 você me toca lá Tua boca na minha boca deixa só colar Você é o Rio Doce que eu quero me afogar Não quero salvar a vida, eu quero me afogar Mas oh, 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 estou indeciso Pois o meu coração já tem chefe E eu prometi que seria um bom soldado Mas você me matou, che, você me matou A verdade é que Estou tirado a pedir o teu número Mas eu sei ver que a minha dama lá em casa É, não merece É, não merece Eu estou tentado a te dar um beijo Mas eu sei que a minha comandante lá em casa É, não merece Não merece Não merece Não merece Yeah, Anselmo Brigadinha baby Agora é minha vez Check this out Filho conversamos a ptel fazer-lhe algo Muita tentação com ela, fico meio gago Decebo que estamos juntos, coração bate mais forte Sinto-me atraído por ela e perco o norte Igual a ela, duvido boy, não há igual Tentação fatal, isso não é normal Por outro lado, tenho em casa a minha boss Jurei ser fiel a essa mulher bem dose Minha chefe, minha comandante, meu love Nosso amor voa alto que nem uma ave A dama de fora é confusão Muita tentação Nome de ser bom soldado na minha relação Estou tentado a pedir o teu número Mas eu sei que a minha dama lá em casa É, não merece Não merece Não merece Estou tentado a te dar um beijo Mas eu sei que a minha comandante lá em casa É, não merece Não merece Tu és metade mulher Tu és metade deusa Tu és tentação e qualquer homem te deseja Tu não és bonita dama Tu és a beleza E se Adão te visse antes nem olhava pra Eva Mas eu não farei isso Tu vais lá ganhar juízo Só nos vimos uma vez E tu já queres ter compromisso Eu tenho a minha comandante Ainda por cima ela me ama E quantas quantas vezes vou te dizer Não vamos ter nada Mas tu és linda Menina catorzinha de uma figa Olha lá pra tua vida Já ouviste o termocida Sai daqui Põe-te fora Gente, fala noutra hora Anselmo Diz a ela que nos controla agora Eu tenho cuidado Eu tenho cuidado a revir o teu número Mas eu sei ver da minha dama Lá em casa É, não merece Não merece Não merece Não merece Eu tenho cuidado a levar um beijo Mas você sem nada Vou mandar até lá em casa Eu tenho cuidado a levar um beijo Não merece Eu tenho cuidado a levar um beijo Não merece Não merece Anselmo Tés razão Ele é igual a like Ele é o único erro bom Que me deixa mal like Dama eu não mereço Tu me deixas louco E fazes de propósito Quando estou por perto Dura falar alto Meu corpo tá fiado, mas o meu coração me diz logo que não posso Sou comprometido e tu me fazes isso Mas a comandante lá em casa não merece isso Sei que sou homem, sabes em que me refiro E se a questão é ter juízo, eu ainda tenho um conchito Não é por mal, mas canuca não dá Eu amo a minha trupa e não dá pra lhe facar Estou tirado a pedir o teu número Mas eu sei que a minha dama lá em casa Não merece, não, não Não merece, não, não Estou tirado a te dar um beijo Mas eu sei que a minha dama lá em casa Não merece, não Não merece, não, não